Olá, boa noite família virtual, boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, boa noite a você que vai ver esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a esta live, está aí o Nicolas, está aí o Tiaguinho, Tiago, tudo bem Tiago? Está aí a Maiara, está aí o Marlon, seja bem-vindo, Alberto Ronizete, seja bem-vindo, Alberto, Edilaine, Edilaine está aí, Edilaine Carrel, seja bem-vinda minha irmã, seja bem-vinda a esse momento de oração. Boa noite aí, Maiara, sei lá, nome difícil de falar, não sei que ele é Albuquerque, seja bem-vindo, boa noite meu irmão, boa noite, seja bem-vindo a esta live, seja bem-vindo a esse momento de oração, está aí a Dirce do Nascimento, um abraço Dirce, seja bem-vinda, seja bem-vinda a nossa live, seja bem-vinda a esse momento de oração, vamos orar. Está aí, o pessoal está chegando e eu convido vocês a permanecerem aí até o fim, vamos permanecer juntos, vamos orar, vamos buscar as bênçãos dos céus nós, para cada um de nós, buscar as bênçãos do alto para cada um de nós. Aí, Marcelo, Marcelo Afonso, aí, o Maiara está falando que dia 10 dos 5 tem Exuá, Exuá, aí, tem Exuá lá em Itapetininga, aí vamos lá para o Exuá, Exuá, está aí a Floriza, seja bem-vinda, seja bem-vinda a Floriza Nunes, permanece aí meu irmão, permanece aí minha irmã, vamos orar, vamos buscar as bênçãos do alto para todos nós. Está aí a Fran, Fran Muller, está aí a Juliana Proença, seja bem-vinda, Juliana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda a essa live, boa noite, Juliana, boa noite. Vamos orar, vamos buscar as bênçãos do alto para todos nós. E eu convido você, meu irmão, você, meu irmão, que está aí, para nós, nesse momento, nós vamos voltar a Papai, Filho e Espírito, e vamos levar o nosso louvor, dizendo, Papai, Filho e Espírito, nós te louvamos, nós bendizemos, nós glorificamos a ti, Papai, Filho e Espírito. Aí, Adalva se abre, seja bem-vindo, abaixa um pouquinho o fundo. Aí, Tiago, beleza. Seja bem-vindo, seja um bem-vindo, vamos louvar, louvar Papai, louvar o Mestre, louvar o Espírito, dizendo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Grande és, poderoso és. Glórias e glórias sejam dados a Papai, Filho e Espírito. Seja bem-vindo, Reinaldo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta live. Vamos orar, vamos segurar na oração, vamos pedir para todos aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, de um encontro, aqueles que precisam de salvação. Vamos pedir aí, vamos colocar na oração de hoje aí, está precisado da oração a Marlene, a Dona Marlene, a mãe do Padre Tiago. Ela está enferma e nós pedimos pela mãe do Padre Tiago e eu convido você para, neste momento, nós orar. Vamos orar pela mãe do Padre Tiago. O Padre Tiago é da comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá de Votorantim. Papai, nós colocamos a Dona Marlene nos seus cuidados e pedimos a ti, dá saúde para essa nossa irmã. Abençoa a vida dela, abençoa essa nossa irmã que está precisada de ti. Dá-lhe as graças necessárias, dá-lhe alívio às suas dores, abençoa a Dona Marlene. Está aí a Jéssica Rodrigues. Seja bem-vinda, Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica Rodrigues, à nossa live, à nossa live de oração. E, nesta noite, nós queremos nos voltar a Papai, Filho e Espírito e pedir as bênçãos da força do alto, a força de libertação, a força de cura, a força para a nossa caminhada. Seja bem-vindo, Charla, Charla Daiane, Carla Daiane. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. E nós nos voltamos a Papai, Filho e Espírito e, nesse momento, nós pedimos por cada um de nós. Eu vou pedir diretamente para mim, que estou precisando das graças, como você, minha irmã, você, meu irmão, que está aí, do outro lado da live, também está precisando das graças. Então, nós nos voltamos a Papai, Filho e Espírito e pedimos as bênçãos dos céus para cada um de nós. Seja bem-vindo, Nilce Almeida. Seja bem-vindo, Maria, Maria Dilda. Seja bem-vinda. E eu me volto a Papai, Filho e Espírito e me apresento. Eu estou aqui, estou na Tua presença e eu preciso das bênçãos, da força do alto, do revestimento, da força que impulsiona a nossa caminhada. Papai, Filho e Espírito, me dá a unção, me dá a graça, me dá a força do alto, me dá a libertação, me dá das graças necessárias para essa live, necessárias para esse momento de oração. Dá-me as graças de libertação de toda a força, de toda a força negativa, de toda a força opressiva, de tudo isso que caia por terra agora. Eu quero ser livre. Toda a escravidão seja desfeita, caia por terra. E eu quero ser livre, livre para orar, livre para te amar, livre para viver. As Tuas bênçãos e as Tuas graças, Papai, Filho e Espírito. Seja bem-vinda a Giovana, seja bem-vinda a Marli, Caroline, seja bem-vinda. Aí, o nosso amigo lá do Exua, falando que o Exua é dia 10 do 6. O meu amigo colocou lá 10 do 5. Aí, voltando novamente a essa notícia, que o Exua vai ser dia 10 do 6. 10 do 6. Aí, o Márcio Nunes, seja bem-vindo, Márcio, seja bem-vindo a esta live, seja bem-vindo a esta live, meu irmão. E nós, nós voltamos a Papai, Filho e Espírito, que pedimos por todos nós agora. Papai, Filho e Espírito, eu apresento todas as necessidades. Sem necessidade, está aí a minha filhada, está aí a Luciana Maru, o Guilherme, o Maihan, o Reginaldo José. Ô, Reginaldo José, seja bem-vindo a esta live, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aí, o Guilherme, falando boa noite, boa noite. Guilherme, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo a esta live. Cada dia, nós nos sentimos mais agraciados pelas bênçãos de Papai, Filho e Espírito, porque a cada dia, nós temos a participação de mais irmãos e mais irmãs que estão aí, acompanhando a família virtual, acompanhando esse momento de oração. Isso é muito bom, isso é agradável a Papai, Filho e Espírito, é agradável a todos nós. Todos nós ficamos felizes porque a família virtual, cada dia mais, ela fica, ela se torna mais sólida. São mais irmãos, mais irmãs, vendo esta live, vendo esta gravação. Está aí o Jean, a Bianquine, a Claudineia, a Maria do Carmo, minha irmã, Maria do Carmo. Seja bem-vindo, minha irmã. Está aí a Cida Demetrio, seja bem-vindo, segura na oração aí, minha irmã, Maria do Carmo. Segura na oração aí, Cida Demetrio. Vamos orar, vamos orar, vamos buscar as bênçãos de Papai, Filho e Espírito para todos, para todos nós. Isso é muito bom, isso é muito bom. Cada dia nós ficamos mais felizes, mais, mais contente. E se há felicidade no nosso coração, há a felicidade, é a felicidade de Papai, Filho e Espírito que está alcançando a cada um de nós. Está aí o Anderson Batista, seja bem-vindo. E nós nos voltamos a Papai, Filho e Espírito e continuamos pedindo as bênçãos do céu para todos nós. Nós nos voltamos a Papai e dizemos, Papai, Filho e Espírito, eu apresento aí a família virtual, apresento todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, todos os que estão aí nesse momento participando da live, que está aí junto comigo, eu os apresento a Ti, Papai, Filho e Espírito e peço por todos nós. Por todos nós, nós todos somos precisados das bênçãos e das graças do céu. Por isso nós te pedimos, dá-nos da força do alto, dá-nos da luz, da sabedoria, do entendimento, ilumina cada um de nós. Dá força para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa alma, fortalece cada um de nós. Dá-nos a força do alto, purifica-nos de toda a força negativa, cura, cura de opressão, liberta-nos de toda a opressão, liberta-nos de depressão, dá-nos a graça, as bênçãos da cura, da saúde para todos nós. Nós precisamos das bênçãos de Papai, Filho e Espírito para todos nós. Nós precisamos ser iluminados, ser conduzidos pelas bênçãos e pela força de Papai, Filho e Espírito. Por isso nós pedimos, dá-nos a graça, dá-nos a unção, dá-nos a proteção, dá-nos a força do alto, quebra todas as forças negativas, quebra toda a força de opressão, dá-nos a graça da libertação. Nós queremos ser livres, livres, livres para viver o teu amor, viver as tuas graças, viver as tuas bênçãos, viver o teu amor, viver as graças do alto, para nós orar, orar cada dia mais. Vamos orar, vamos orar, família virtual, é aí o Mahan está falando, o Albuquerque aí falando. Vamos orar, é isso mesmo, meu irmão, é isso mesmo. Vamos orar, vamos orar por toda a família virtual pedindo as bênçãos do alto, pedindo as bênçãos dos céus para toda a família virtual e para todas as famílias que fazem parte da família virtual. Eu apresento a minha família, a família da minha esposa, a minha família, minha irmã, meus irmãos, apresento todos os meus sobrinhos, todas as pessoas que eu amo, as que eu não amo, as que ainda eu não amo conforme é do agrado de papai, filho e espírito. Eu as apresento a ti e peço, abençoa, abençoa todas elas. Que as bênçãos sejam abundantes, que as graças aconteçam na nossa vida, aconteçam na vida de cada irmão, cada irmã que participa dessa live. Seja bem-vindo, Sidney Martins, seja bem-vindo, Peva Silva, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo. E nós continuamos a orar pedindo as bênçãos do céu para todas as famílias, para todas as famílias. Nós pedimos luz, sabedoria e entendimento, que o Espírito nos ensine, ensine a cada um de nós, nos dê os ensinamentos do alto. Nós queremos entender qual é a vontade de papai, filho e espírito para cada um de nós. Nós queremos entender qual é o projeto para cada um de nós, qual é o projeto de salvação para cada irmão, para cada irmã. E nós pedimos, papai, dá-nos as graças e as bênçãos da sabedoria, do entendimento. Nós queremos saber, nós queremos viver a verdade. Por isso, revela-nos, revela-nos, papai, filho e espírito, a verdade, a tua verdade. Nós queremos caminhar na verdade. E por isso, nós nos unimos em oração, pedindo a ti, papai, filho e espírito, revela-nos, revela-nos pela luz, pela sabedoria do espírito, a verdade para cada um de nós. Nós queremos caminhar na verdade, porque tu és, ó Mestre, o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos caminhar contigo, ó Mestre. Seja bem-vindo, Thaís Toso, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo a esta live. Vamos orar, vamos orar, Thaís Ali Rosa. Vamos orar, meu irmão, vamos orar, pedir as bênçãos dos céus, pedir as graças e as bênçãos do céu para todas as famílias, para todas as famílias. Pedir as bênçãos, nós precisamos caminhar na luz, na sabedoria e no entendimento do Espírito. É Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos dá. É Ele que está junto de nós, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele é o companheiro de caminhada. Seja bem-vindo, Marcos Ravagandes, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo Marcos. E nós, nós voltamos a papai, filho e espírito e oramos e oramos e pedimos as bênçãos dos céus. Está aí o meu sobrinho Miguel, não, Miguel Arcanjo, está aí o Miguel Arcanjo, seja bem-vindo, Miguel, seja bem-vindo. E nós nos voltamos a papai, filho e espírito e oramos pedindo as graças e as bênçãos do alto. Está aí o Marcos Machado, seja bem-vindo, dizendo, papai, filho e espírito, dá-me a graça do entendimento. Dá-nos os dons, nós nos voltamos a ti, papai, filho e espírito, nesse momento. Nós queremos receber o batismo no Espírito. Nós queremos receber os dons, os carismas. Nós queremos receber a oração em línguas. Nós queremos receber os dons e os carismas, receber a luz, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento das coisas do alto. Dá-nos palavra de sabedoria, dá-nos a profecia, dá-nos palavra de ciência, dá-nos as coisas do alto para nos ajudar, para nos ajudar na nossa caminhada e na caminhada de todos os irmãos. Dá-nos, papai, filho e espírito, as bênçãos do céu. Batiza-nos a cada um de nós, batiza a todos nós. Nós queremos ser batizados no poder e na força do alto. Dá-nos essa graça. Seja bem-vindo Gisele, Gisele Costa, seja bem-vinda. Dá-nos o dom da profecia, dá-nos a revelação, dá-nos palavra de ciência, palavra de sabedoria nesse momento. Nós nos voltamos a ti, papai, e clamamos estas bênçãos. Por que vivem nas trevas? Vem até mim, eu sou a luz. Eu sou a luz para iluminar a tua vida e tirar você de todas essas trevas. Vem a mim. Andaláhalabai uri alabala xalabai cintalabala 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 xalabala xalabai cintalabala xalabala 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 x Todos aqueles que se voltam a mim Eu os abençoo E eu quero abençoá-los Nesta noite A cada um de vocês Se voltem a mim Eu os abençoo A cada um de vocês Andalá halabai uri alabala xalabai Cantalabala uri alabala halabai Cantalabala Andalá halabai uri alabala halabai Cantalabala Andalá halabai uri alabala xalabai Cantalabala Andalá halabai uri alabala xalabai Cantalabala uri alabala halabai Cantalabala Andalá halabai uri alabala halabai Cantalabala uri alabala halabai Cantalabala Dá, dá libertação Dá libertação papai, filho e espírito Dá libertação Dá libertação essa minha irmã Mandar a libertação, Papai, Filho e Espírito. Você, minha irmã, que tem passado noites em claro, não dorme, e quando dorme é cheio de pesadelos, você que tem vivido momentos difíceis aí, porque não consegue dormir, não tem um sono reparador, Papai, te abençoa nesta tarde, nesta noite, e você vai ter sossego, você vai ter... Papai, te libertou de todo esse mal que estava fazendo com que você não conseguisse dormir, quando dormia tinha pesadelo, tudo isso passou. Louve e agradeça. E se volte a Papai. Se volte a Papai e agradeça. Fale, Papai, eu te agradeço pela minha libertação. Quando você for dormir, você fale, Papai, eu agradeço pela libertação, porque quero dormir um sono tranquilo, me abençoa, abençoa o meu sono esta noite. Conversa com o Papai toda noite, antes de você deitar. Andalá Halabai, Uriyá, Lábala, Bendito e Glórias e Glórias Sejam dados a Ti Bendito e Glórias Seja bem-vindo José Carlos Seja bem-vindo José Carlos E nós nos voltamos A Papai Filho e Espírito E agradecemos por todas as bênçãos Por todas as graças Levamos a Papai Filho e Espírito A nossa ação de graça Dizendo nós Te agradecemos Agradecemos pelas bênçãos Agradecemos pelas curas Agradecemos por todas as bênçãos Dadas a cada um de nós Nós Te agradecemos Papai Filho e Espírito Porque tem nos abençoado Tem nos dado as graças do alto As bênçãos do alto A cada instante Andará lá vai Uriá lá vai Xá lá vai Canta lá vai Seja bem-vinda Priscila Priscila de Paiva Seja bem-vinda Arlinda Arlinda do Espírito Seja bem-vinda Seja bem-vinda Arlinda do Espírito Santo Seja bem-vinda E nós agradecemos Pelo dia de hoje Por todas as bênçãos Pelo alimento Pelo ar Pela água Pelo calor do sol Que nos deu vida Por tudo isso Seja bem-vinda Seja bem-vinda a esta live Seja bem-vinda a este momento Vivendo a semana de Pentecoste A semana do revestimento Do poder do alto Há dois mil anos atrás Nós todos conhecemos a história Nós todos conhecemos o acontecimento No cumprimento da promessa E aquele E aqueles servos Foram revestidos do poder do alto Ficaram transbordados Das graças e das bênçãos dos céus E é isso que nós buscamos Todos os dias Todos os dias Nós buscamos esta bênçãos Buscamos este revestimento Buscamos estas graças Porque através deste revestimento Através desta força Através desta promessa É que acontecem As curas As libertações Da Iaianca Seja bem-vinda Iaianca Arruda Então Voltando lá E meditando Fazendo Fazendo Uma meditação Fazendo Um momento De De reviver Esse acontecimento Então a gente vê Das promessas Daquilo que aconteceu Eles receberam A força do alto Eles receberam Essas bênçãos E aí Com eles Aconteciam os milagres Aconteciam As curas Libertação E da mesma maneira Que acontecia Há dois mil anos Atrás Acontece Hoje também Quando nós paramos Quando nós paramos E pedimos A força do alto Pedimos As bênçãos Dos céus Pedimos O revestimento Do poder do alto E oramos Oramos pedindo cura Pedindo libertação Pedindo Pedindo as bênçãos De fortalecimento De revestimento Pedimos perdão Pedimos purificação Pedimos Pedimos que seja Seja desalojado De nós Todos os dardos Enframados Tudo aquilo Que se tornou Residente Em nosso corpo Nós ordenamos Para que Para que saia E saia Porque a promessa É essa Em meu nome Vocês vão Vocês vão curar Vocês vão libertar Vocês vão expulsar O demônio Vocês vão Fazer a obra Que eu fiz E ainda Ele fala Aqueles Que crerem Receberão As bênçãos E orarão Em línguas Então a oração Em línguas Está lá Está lá No evangelho De Marcos É só você Pegá-la No finalzinho Lá No capítulo 16 No finalzinho Do evangelho De Marcos Está lá O envio O envio Do mestre Aos seus discípulos E eles foram E realizaram Realizaram As curas Libertações Tudo aquilo Que O próprio mestre Tinha feito Junto com eles E eles saíram E também fizeram Pedro Depois Paulo Com eles André Tiago Todos os discípulos Eles foram Para cada Cada um Foi para um lado E foi levar A cura A libertação A transformação A conversão Levar luz Levar sabedoria Levar a verdade Para aquelas pessoas Que Que não conheciam A verdade Não conheciam O caminho Para a salvação Então Era levado Pelos discípulos Este conhecimento Da verdade Porque eles Tinham conhecido A verdade Eles conheceram A própria Verdade Eles estiveram Junto Com o mestre Com o messias Com o Cristo E ali eles Conheceram a verdade Porque O mestre É a verdade O mestre É o caminho A verdade E a vida Então Quem Anda Com a luz Do mestre Não se perde Nas trevas Porque Está iluminado Está conhecendo As coisas Que o mestre Nos ensina Nos ensina Porque o mestre Continua ensinando Através do espírito É a promessa Do próprio mestre Ele Vos ensinará Ele vai defender Ele vai dar sabedoria Ele vai revelar As minhas palavras Então toda revelação É isso que nós pedimos Quando nós pedimos A oração Quando nós fazemos A oração Pedimos o dom Da profecia O dom Do discernimento Dos espíritos Nós pedimos O dom Da revelação Porque esta Porque esta é uma promessa Para nós Que o espírito Iria nos dar Essa graça A graça Da revelação De revelar Tudo aquilo Que aconteceu Lá Há dois mil Anos atrás Com o Cristo Com os discípulos Com os discípulos Com tudo aquilo Que aconteceu Nós vemos De uma maneira Muito clara Porque não vemos Somente pelo que está Nas escrituras Mas pela revelação Do espírito Quando nós lemos A escritura Pedimos Que o espírito Nos revele A palavra A palavra É revelada Para cada um De nós Seja bem-vindo Natalina Seja bem-vinda Natalina Então nós Nós temos Essa revelação Nós temos Esse ensinamento Nós temos A luz do espírito Para caminhar Nós temos a luz A força do alto Para a nossa caminhada Eu posso confessar A você E dar esse testemunho Que se não fosse A força do alto Se não fosse O revestimento Do espírito Se não fosse O batismo No espírito Se eu não tivesse Tido a experiência Do batismo No espírito Se eu não tivesse Tido a experiência De ter recebido Os dons E os carismas Eu não estava Aqui fazendo Essa live Não estava aqui Porque eu não teria Forças As minhas forças Já teriam Se esgotado As minhas forças Já teriam Indo embora Eu não teria Uma mente Para fazer isso Que eu estou fazendo Não teria O conhecimento Para fazer Isso que eu estou fazendo Se não for A unção Do álcool Se não for As bênçãos Do espírito Se não for A revelação Do espírito Não temos Não temos De papai De papai Filho Espírito Sobre mim Eu não estaria Aqui Eu não teria Essas condições De estar aqui Fazendo O que eu estou fazendo Fazer live Fazer essas coisas São coisas Coisas modernas São coisas de hoje São coisas Para a juventude Para o jovem Fazer isso Mas eu também Estou fazendo Porque o espírito Me dá sabedoria Me dá entendimento Me dá direcionamento Para que eu faça E faça no poder Do espírito Porque pelas minhas forças Eu não teria Condições de fazer Então é só Pela força do espírito E é pela força do espírito Que está acontecendo As maravilhas As maravilhas Através dessa live Pessoas que são Estão sendo Abençoadas Estão se sentindo bem Estão tendo paz Estão sendo curadas Estão sendo libertadas Estão sendo transformadas E tudo isso Todas essas bênçãos Ainda é Muito pouco É muito pouco Diante do que Do que nós temos À frente Diante do que nós temos À frente Porque nós estamos Caminhando Com todas essas bênçãos Com todas as suas forças Mas nós caminhamos Para a vida eterna O nosso foco É ser salvo E eu volto a falar Para vocês E ainda vou falar Muitas vezes O nosso foco São os três pilares De salvação Papai que nos criou O mestre Que nos ensina E que nos dá salvação E o espírito Que nos ilumina E o Yuri Ela vai e canta Tivemos um corte Na internet Mas nós voltamos Voltamos E caminhamos Está aí O Paulo Paulo Severino Seja bem-vindo Seja bem-vindo Está aí a Ivone Dias Seja bem-vinda Seja bem-vinda E nós continuamos A nossa oração Continuamos pedindo Sabedoria E entendimento Pedindo estas bênçãos Pedindo cura Pedindo libertação Porque Os ensinamentos Do mestre A igreja Que o mestre Deixou Eu me refiro A igreja Do mestre Eu me refiro A A A os doze A igreja Que o mestre Deixou Esta igreja É estes doze Que foram Levar A mensagem Do mestre Para todos Os cantos Está aí a Daiane Albuquerque Seja bem-vindo Osiel Seja bem-vindo Osiel E eles foram E levaram E eles fizeram Com que acontecesse Tudo aquilo Que o mestre Tinha passado Para eles E orado Por eles E enviou Ide por todo o mundo Quando nós deparamos Com este Com este versículo Do evangelho de Marco Dá para a gente Identificar Quem está fazendo A vontade De papai Filho E espírito Está Estar numa Caminhada Voltada A igreja Do Cristo A igreja Do Messias E como eles E como eles Eram chamados Lá no início Os seguidores Do Nazareno Paulo foi chamado De estar à frente Estar à frente Foi acusado De estar à frente Deste segmento Religioso Que eram os nazarenos É bastante difícil De a gente entender Tudo o que está lá Mas É bastante São bastantes Os segmentos Religiosos Lá na época Do Do começo Da igreja Não tinha Muita diferença Do que Do que tem hoje Hoje nós temos Um monte de segmentos De religião Um monte de segmentos De De crenças E de religião E todas as religiões Têm As suas Variantes E lá Não era diferente Tinha lá A igreja judaica E depois tinha As seitas Referente A igreja judaica E hoje nós temos Aí Também Da mesma forma Segmentos Religiosos Aí Para Todo gosto Para todo mundo Para todo gosto E nós Seguimos Somente Num foco O foco Nosso É papai Filho Espírito E conhecer As coisas Que aconteceram Há dois mil Anos Atrás Meu irmão Minha irmã Comece a pensar Um pouco Ler As escrituras E pedir Que o Espírito Revele A verdade Revele A verdade E nós E nós Voltamos As pessoas Que pediram A nossa oração E vamos orar Orar por todas As famílias Orar por todas As pessoas Vamos entregar Todas essas pessoas Que Deixaram O nome Delas Aqui Passaram o nome Para mim E eu Continuo Orando Por todas Essas pessoas Doentes Eu espero Que muitas Delas Já tenham Recuperado Já tenham Já tenham Restabelecido A saúde Mas ainda A gente Continua Orando Porque a oração Todos nós Precisamos Quanto mais Essas pessoas Que passaram O nome Para nós Então Nós oramos Por todos nós Toda manhã Toda tarde E também Nós oramos Por essas Pessoas Oramos Pela Aline Pelo José Pelo Jiquel Pelo Jorge Pelo Joaquim Pela Maria Luisa Pela Laura Pelo Marcos Pela Andréia Oramos Oramos Pela 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 Débora Pelo Alberto Pelo Alberto Júnior Pelo Leonardo Pelo Sidney Pelo Rogério Pelo Ricardo Pelo Neifo Pela Yasmin Pela Maria Glória Pela Zenaide Oramos Por pessoas Que pediram A cura A libertação Da depressão A Andressa A Daniela A Silvana O José O José Braz A Elisete O Fernando E oramos Também Pelos casais Pela Olga Pelo João Antônio Pelas suas filhas Pela Marta Pelo Alexandre Pelo seu filho Pelo Juliano Pela Janete Oramos Pelo Ari Pela Maria Pela Dirce Pelo Alberto Pelo Maurício Pela Giane Por todas as famílias E oramos Por todas as famílias Nós colocamos O nome dessas famílias Nós oramos Oramos por todas Todas as famílias Precisadas Das bênçãos Todas as pessoas Doentes Nós oramos Por elas Todas as pessoas Que estão com depressão Nós oramos por elas E pedimos As graças E as bênçãos Do céu Para todas Essas pessoas Para todas elas Todas elas Sejam alcançadas Pela misericórdia De Papai Filho Espírito Pela bondade Pelo amor Pela força do alto Que restabeleça a saúde A cada uma delas Que sejam curadas Libertadas Libertadas de todo o mal É isso que nós te pedimos Papai Filho Espírito Andalá Halabai Uri Alabala Xalabai Cantalabala Uri Alabala Xalabai Cantalabala Uri Alabala Halabai Cantalabala Uri Alabala Xalabai Cantalabala Uri Alabala Xalabai Cantalabala Andalá Seja bem-vinda Silvana Bianchi Seja bem-vinda A esta live Seja bem-vinda E nós nos voltamos A Papai Filho Espírito E dizemos Honra Glória Louvora São de graças E adoração a ti Nós oramos a ti Agradecendo Louvando Bem-dizendo Glorificando o teu nome Porque as grandes As poderosas És uniciente Unipresente Unipotente Estás junto Com nós Glórias e glórias Sejam dadas a ti Aleluia Aleluia E que todos digam Amém 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 E eu desejo a todos A presença de Papai Filho Espírito Filho Espírito Nos abençoe Nos dá a benção Abençoa-nos Papai Filho Espírito E que todos digam Amém Amém Até as sete horas Amanhã Quando estaremos juntos Novamente Fiquem na paz